Mulher repreende pastor que tentou abraçá-la após ato profético Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Gospel News, o canal de notícia do mundo gospel Antes de nós iniciarmos essa matéria do vídeo de hoje, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal se você não é inscrito E ative o sininho também das notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma notícia, você possa ser notificado Sem mais demora, vamos para o assunto de hoje Uma cena incomum aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Fidelidade, na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo Na campanha da igreja, com o título de Janeiro Profético, teve como pregador da noite o pastor Velisson Tocha O pastor passou por uma situação muito complicada Após ele entregar uma suposta profecia para uma mulher, que estava sentada com os músicos da igreja O pastor desceu do púlpito para entregar essa profecia para uma irmã, que era participante da banda dos músicos da igreja Ele foi até essa irmã e a pediu para que ela se colocasse de pé após ele estar profetizando para ela Enquanto o pastor profetizava, a irmã não manifestou nenhuma reação e continuou com seu semblante de pessoa muito séria O pastor então tomou uma atitude, onde aí ele se complicou e muito Ele decidiu dar um abraço nela, que se recusou e o repreendeu veemente O culto era ao vivo e teve o áudio interrompido quando a irmã repreendeu o profeta pelo pastor da igreja Ela disse para o pastor que nem tudo que se vê ou que se fala vem do altar de Deus E prosseguiu dizendo que a conta virá Quando ela terminou a sua fala de repreensão, o pastor concordou com a mulher e disse que Deus irá pesar o que ambos falaram Acompanhe comigo o vídeo desse acontecimento Parece que nunca havia gente, o tempo vai passando, os meses vão passando E as vezes faz parecer que Deus até me esqueceu Eu não estou falando com qualquer mulher, eu estou falando com uma mulher séria Que o joelho não dobra porque força não tem mais Mas quando lava a louça fala com Deus Quando cozinha fala com Deus Quando toca fala com Deus Quando banha fala com Deus Quando aquele menino passou, o anjo do Senhor te deu um abraço tão forte E ele falou ao meu ouvido e disse assim Diga para ela que eu estou com ela Eu não sei qual é os enfrentamentos Que a sua família está enfrentando Eu não sei qual é a situação que a senhora está passando Mas o Senhor diz assim Estou contigo, ó meu filho E nunca te deixo sozinho Sou um Deus que dos filhos eu te zelo muito bem E de ti não te esqueço O Senhor manda dizer este ano Eu vou entrar com ações necessárias Para começar a manifestar a minha glória E mostrar quem é o Senhor que te chamou O Senhor diz assim Muita gente vai voltar atrás E compreender quem é o Deus da tua casa Mas diz o Senhor Problemas Milagres Saúde Tudo está no meu domínio E desde que tu nasceu O teu domínio é meu Tu é minha Toda tua casa está na palma da minha mão E nada está fora dos preceitos Do que eu estou fazendo Tudo está correndo do jeito certo Por mais de silêncio Mas está Eu sou O que desço a casa do teu oleiro hoje Para dizer que as tuas palavras foram ouvidas Tu é uma mulher que foi rebocada De muita profecia Tu foi rebocada de muita revelação E hoje em dia enxergar eu falando Faz parecer as pessoas que entendam É porque eu reboquei Amém Mas o meu amor por ti é tão grande A minha presença em ti é tão grande Amém Aonde é candado Eu te amo tanto Que nesse processo de vento Eu estou segurando as velas Eu estou segurando o vento Eu estou amarrando as cordas Mas eu estou te segurando Antes que um dia se torne só Eu me mostrarei o poder da minha força a favor de ti Mas eu digo com toda certeza Eu sou o que sou E fora de mim não há outro Estou cuidando de todos os sentimentos De dentro para fora E de fora para dentro Eu sei o que é um silêncio Se as pessoas entendessem O poder da tua sabedoria Uma palavra sua é como a flecha Que encaixa Uma palavra sua é como a marreta que bate E resolve Só que o inimigo ele não tem deixado colocar para fora Tudo aquilo que o Senhor tem dado a você Mas o Senhor falou para mim Quando eu estava naquele altar Ele disse assim Muita cama vai andar esse ano Muita gente vai contar vitória Quando chegar perto de você E tem gente aqui que está vendo Profetizar para a senhorita E está perguntando assim Mas como pode Alguém tão quieto no lugar Se torna uma arma na mão de Deus Deus disse Eu uso quem eu quero E da forma que eu quero Eu estou falando com a mulher Que é sensível A voz de Deus Mas não é do jeito deles Gritando Pulando Não 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 Eu te abençoo Deixa eu te abençoo Deixa eu te abençoo Fale Vai de lá Nem me candas Se enquentar Nem tudo que se vê Nem tudo que se fala É do altar de Deus Do céu pode vir Mas não quer dizer Que seja O altar de Deus Sim Que forte Concordo Concordo Peso-me Concordo Peso-me em Deus A ti e a mim E veramos quem é Deus Assim seja Amém Aplauda a Jesus Eu gosto de desafio Aplauda bem forte a Jesus Dá uma olhada em quem está do seu lado E diga assim Eu vou andar Não, mas diga pra ele Eu vou andar Diga minha cama Vai andar Levanta a mão e diga glória a Deus Levanta a mão e diga glória a Deus